Meus amigos, nesse universo gigantesco de The Witcher, sem dúvida alguma, um dos maiores companheiros do Geralt é o Carpeado. E nesse vídeo, eu trago pra vocês aí uma maneira de você upar, né? Deixar o seu Carpeado nos trinques já no início do game, tá? Eu tô mais ou menos aqui no nível 8 agora, mas acredito que dê pra fazer até antes disso. Se você assistir aquele vídeo anterior que já saiu aqui no canal de como conseguir grana, né? Como conseguir uma grana rápido e fácil no início do jogo, você vai conseguir fazer isso aqui também. Deixar seu Carpeado tunado, top, 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 já no início do jogo, tá? Então, observem bem como está o nosso Carpeado no momento que nesse vídeo ele vai ficar ainda mais estiloso, beleza? Então é isso, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Bom galera, pra isso você vai ter que juntar aí um pouco mais de mil coroas, mais precisamente mil e seis coroas. Se você assistir aquele vídeo que eu ensino como conseguir grana no início do game, você vai conseguir juntar sem problemas. E para tal, você vai vir aqui no Quartel Mestre, tá? Estamos aqui em Velen, logo depois de Pomar Branco a gente vem pra Velen, mas especificamente no Poleiro do Corvo, onde fica o Barão, ok? E aqui vai ter um Quartão Mestre, que você, conversando com ele, ele vende vários artigos Nilfegardianos. E a gente vai tunar o nosso Carpeado, ok? Então vamos lá, mostrar aqui pra vocês, ó. A gente vai comprar as Viseiras Nilfegardianas, né? O cavalo equipado com a Viseira não entrará em pânico tão facilmente, isso já vai ajudar bastante. Você já deve ter notado que em alguns momentos o Carpeado, ele se assusta e salta, né? E aí você cai do cavalo porque ele fica assustado. Então a gente vai comprar as Viseiras, temos aqui ainda a Sela Nilfegardianas, vai dar 50 de vigor. Um cavalo equipado com Sela não se cansará tão facilmente. E vamos comprar ainda aqui pra ele os Alforges Nilfegardianos, né? Que dá 70 de capacidade aí, quando o Gerard estiver nele vai dar uma aliviada nos equipamentos, porque ele distribui os equipamentos nos Alforges, ok? Custa 320, é meio caro, mas eu vou comprar e vocês vão ver como vai ficar estiloso aí o nosso Carpeado, beleza? A gente vem aqui no nosso inventário, aqui nessa terceira, nessa bolsa, tem aqui a parte do Carpeado, que são os itens dele. Então a gente vai equipar ele com a Viseira Nilfegardiana, os Alforges e também a Sela Nilfegardiana. E aqui tem o troféu também, tá? Tem o troféu do Grifo, que a gente conquista lá no início do game, quando enfrenta o Grifo. Nos dá 10% a mais de chance de desmembrar. Acho que eu tenho outro troféu aqui já, né? Aparição de urnas. 5% de experiência adicional contra humanoides. Então acho que vale mais a pena deixar o do Grifo mesmo, beleza? Então olha só, olha só nosso Carpeado, mano. Olha o estilo, bicho. Todo estiloso. Olha as viseiras dele aqui. Bonito pra caramba, né? Show de bola. A Sela com detalhes dourados. E tem aqui os Alforges pendurados aqui logo ao lado, juntamente com o troféu, né? Que é a cabeça do Grifo. Estiloso demais. E agora, Tunadaço, né? Tem até mais de vigor, que vai ajudar naquelas corridas. Aqui no The Witcher a gente tem várias missões de corridas. Inclusive, se você quer platinar o game, as corridas você tem que vencê-las, ok? É parte de um dos troféus e olha como o vigor dele volta rápido também. Agora, dificilmente eu acredito que eu vou perder uma corrida com esse equipamento de Nilfgaard. Se por acaso esse equipamento do Carpeado não estiver aparecendo pra vocês, é porque deve precisar. Se por acaso esse equipamento de Nilfgaard não estiver aparecendo, vocês dão uma olhada nas DLCs gratuitas que a CD Projekt lançou. Basta ir na PSN e procurar por The Witcher 3 e vocês vão ver um monte de DLC gratuita, ok? E lá tem um equipamento referente a Nilfgaard. Bem amigos, basicamente o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem aí de avaliar, deixar o seu like ou seu dislike se você não gostou. E é claro, deixem aí nos comentários também se esse vídeo te ajudou, se vocês curtiram esses equipamentos. Pra continuar acompanhando o conteúdo, se inscrevam no canal, assinem o sininho das notificações pra poder receber a notificação dos próximos vídeos. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui então, espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui! Um forte abraço, valeu e fui! Um forte abraço, valeu e fui! Um forte abraço, valeu e fui!